Aqui eu fiz um esquema com parafuso, eu fiz um furo em cada um na lateral do joelho e com o próprio parafuso que eu vou usar aqui eu fiz a rosca, então eu fiz o furo um pouquinho menor e depois eu fui esgarçando com o parafuso e ao mesmo tempo dando a rosca.